Fala galerinha, tudo bem? Bom, espero que sim. Hoje galera, eu vou ensinar pra vocês. Como faz pra você limpar o caixa? Da tua memória inteira. Vamos lá. Aplique. É, é, é. Já vai ver o que semana que vem. Aí o que acontece? Nesse período que ela bota pouquinho, que ela vai fazer um cafezinho, que ela vai fazer alguma coisa, aí eu vou lavar a tráfrica dela que tá toda grudada de cola. Pesquisar. Vou botar toda aquela resídua. Existe o papel. Aí, aí, eu fiz o posto pra poder sair. Vem armazenamento. Arquivos diversos. Aí depois eu lavo a prótese, tiro todo o resíduo de... E a costa fica na minha não, vai a peruca. Armazenamento. O cabelo fica todo na minha não. Não, não. Ele é de peruque, dois, para aí. Ele é como a peruca. Espaço. Só que por dentro dele tem a tela que eu coloco a fita adesiva pra coloco a peruca. Desmontar. Espaço total. Certo? Sim, já tenho que fazer desmontar. Aí lava a cabeça dele, ela lavou certo, certo? Olha só o que tá dando. Vamos apagar? Quando a gente apaga os dados memorizados, a opção dados memorizados some. O coelho dela, ela tem uma cadeira que encaixa bem direitinho, debaixo da pia. Então ela senta igual se estivesse no lavatório do salão. Essa já foi tudo certinho, tá? Eu boto a cadeira lá, debaixo, agora ela senta. Vai me lavar a primeira vez. E ali mesmo já lavo a prótese. Tiro todo o resíduo, lavo duas vezes, três vezes. Até tirar todo o resíduo de pé. Então é isso, galera. Espero que vocês gostaram. Obrigada pela audiência. Fui.